Olá, estamos novamente aqui no nosso canal IPF TV, você curtindo, dando seu like e compartilhando. Nós estamos aí meditando a respeito do Natal, vamos dar um passo a mais, pensamos em alguns aspectos durante a semana e hoje eu gostaria de olhar para o Natal como tempo do soberano, Natal é tempo do soberano, Cristo Jesus, esperando o rei, é a mensagem da igreja, porque o nosso Jesus amado nasceu como uma criança, cresceu, tornou-se homem, assumiu seu ministério terreno, foi morto, crucificado, ressuscitou, foi para o pai e voltará, então o Natal é celebração da soberania de Deus, por isso eu quero convidar você, aproveitar aí a oportunidade, neste domingo agora, dia 25, às 18 horas, na igreja Presidiano de Fortaleza, você tem o endereço aí, nós teremos a cantata Deus no Controle, uma experiência de amor e esperança, com o grupo Candeia, sobre a regência do nosso irmão Rainer, venha ser edificado com esta cantata, venha, traga sua família e traga seus amigos e também compartilhe, porque este culto será transmitido, cantata, porque ele, o Senhor Jesus, é o nosso soberano. E a palavra de Deus, através do evangelista Lucas, no capítulo 1, versículos 32 e 33, escreveu o seguinte, A Bíblia foi escrita inicialmente para os judeus, e havia uma promessa de Deus, feita a Davi, de que o trono dele jamais ficaria vazio, e você sabe, na história, este trono foi disputado, este trono foi manchado com sangue, este trono foi atacado, e então, na história, humanamente falando, este trono se perdeu, mas a esperança a respeito do verdadeiro rei, aquele que haveria de vir, como o que assumiria para sempre o trono de Davi, essa promessa foi mantida pelo Senhor Deus, Jesus reina soberano. Então, neste Natal, nós não olhamos para Jesus como eterno menino, deitado numa manjedoura, isto aconteceu naquela noite maravilhosa, mas os céus baixaram a terra, os anjos se movimentaram, chamaram magos e pastores, a humanidade foi impactada, e o mundo sendo preparado realmente para receber a mensagem, o rei chegou, nasceu rei, e não somente o rei de Israel, o rei de Jacó, mas o rei de toda a humanidade, os soberanos da terra, os governantes e autoridades dobrarão os seus joelhos quando Jesus voltar e confessarão que ele é rei. Pense nisso, celebração de Natal é a celebração do rei a respeito da soberania dele na nossa vida, ele está no controle. Não se esqueça, temos cantata aí no domingo, quero ver você e a sua família participando conosco. Vamos orar? Deus amado, o Senhor reina, do Senhor é toda a soberania, o Senhor tem toda a autoridade. Ó Pai amado, que os nossos lares se encham de luz, de alegria, mas não perca o foco de que nós temos um rei, o rei, Cristo Jesus, no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, até amanhã.